Música Eu já tive mulheres, de todas as cores De várias lindades, de muitos amores Com umas até, com certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouquinho me dei Já tive mulheres, do tipo atrevinda Do tipo acanhada, do tipo revinda Casada, carente, chuteira, feliz Já tive não zero e até menetriz Mulheres cabelo, se desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz Como você me faz Procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas eu não me equipei, fiquei na saudade Tô começando bem, você já viu, né? Você é, no sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia, eu sonhei pra mim Já tive mulheres, de todas as cores De várias lindades, de muitos amores Com umas até, com certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouquinho me dei Já tive mulheres, do tipo atrevinda Do tipo acanhada, do tipo revinda Casada, carente, solteiríssima, feliz Já tive não zero e até menetriz Mulheres cabelo, se desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz Como você me faz Procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo tem fim Você é, no sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia, eu sonhei pra mim Senta, se acomoda, a vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coraçãozinho Não deixe o samba moer Não deixe o samba acabar E o morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixe o samba moer Não deixe o samba acampar E o morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu topo junto com o meu samba Meu anel de bamba eu entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Em escola pedindo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir eu Deixar o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixar o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Que o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba moer Não deixe o samba acabar Que o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Eu ensaí meu samba o ano inteiro Talayá Talayá Comprei suni e tamborim Talayá Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Talayá Era tudo que eu queria ver A laia, em retalhos de sitim Eu não vi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Mas chegou o carnaval Chegou meu carnaval E ela não, disse louco Eu chorei na avenida, eu chorei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Mas chegou, mas chegou o carnaval Chegou meu carnaval E ela não, disse louco Eu chorei na avenida, eu chorei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei